O homem renascentista buscava desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades. Isso não se restringia a uma área específica, não. Pelo contrário, os seres humanos eram incutidos na época para desenvolverem as diversas habilidades em várias áreas fossem possíveis. Temos como exemplo do homem renascentista Leonardo da Vinci, que era um pintor, também era conhecedor de matemática e também desenvolveu pesquisas na área da anatomia. Não parando por aí, ele também era arquiteto e engenheiro militar. Inventou os precursores do helicóptero, do paraquedas e do tanque de guerra. Nesse caso, podemos concluir que, na filosofia medieval, há a busca da sua aptidão e desenvolvimento na sua especialidade. Já no homem renascentista, não. Quanto mais conhecimentos ele tiver em diversas áreas, melhor. Ainda sobre o humanismo renascentista, podemos destacar que eles não buscavam nos filósofos clássicos, ali na cultura greco-romana, como uma forma de nostalgia, de retorno ao passado, de se prender ao que ocorreu no passado, não. Mas eles tinham ali como um ponto de partida, por serem clássicos que poderiam ser utilizados em diversas épocas da história da humanidade, eles utilizavam aquilo como um ponto de partida no qual eles desenvolviam um senso crítico, estudando aqueles clássicos e analisando melhor para o contexto que eles estavam vivendo. Nesse caso, eles não ficavam simplesmente decorando o pensamento dos filósofos clássicos e repetindo. Não. Eles estavam ali com um aprendizado crítico em cima do que era ensinado e aplicando dentro da sua realidade de mundo. O homem renascentista também desenvolvia a questão do individualismo. Entretanto, é importante destacar que nós entendemos o individualismo como uma questão de privilégio pessoal. Já para o homem renascentista, não. O individualismo estava mais relacionado à questão da valorização do indivíduo, do enaltecimento das suas capacidades, da sua dignidade humana. Esse vídeo é mais uma produção da Curio Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento. E também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!